Mas isto, gente, eu me entusiquei de fruta esse ano pra cá pro meu interior. Giango. Espia, estou aí minado no chão. Isto é limão caiana. Ele tem a mesma linha sem ventre do limão normal. Eu comia com sal. Hum, chegou bem. Isto aí é a fruta do conde, meu mano. Mas ainda está verde ainda. Mas eu não dou valor nessa fruta, não. Não gostei. A gente tem que colocar farinha, açúcar, uma poção de coisa pra poder comer. E este aqui é o Urucum. Ele serve pra dar cor na boia. E o colorau que o pessoal da de Foraúza é feito disso aí também. Ah, e tem limãozinho normal também, olha. E aqui eu estava falando que estava debaixo de uma árvore de pente de macaco. O nome dessa ave é assim porque ela dá essa frutinha aí, olha. Tipo um pente que... Eu não sei porquê, mas eu acho que os macacos se penteam no mato com isso. Aí eu fui experimentar também. Eu juro que a sala animou o cabelo mais do que penteou. Na minha maçã ainda fiquei gostuzão, olha. Mas isso pequeno. No meu interior, eu só ando de bucho redondo. Tanto comer fruta. Apreciei a lista das frutas que eu comi no interior. Comi ameixa. Ah. O içaí. Ah. Comi jambri. Ah. Hum. Comi juru. Ah. Comi manga. Ah. E se fruta engordasse, meu mano, já está igual um pulco de gordo. E eu já sumei, né? Mas aí nessa arrumação, o papai fez. Eu perdi uns 20 quilos carregando palha para ele. Ele me socou ali nesse bote por passar palha para ele aí. E essas palhas aí ele tirou para cobrir na nossa casa que está pingando horrível. Estudiu, estava dormindo. Acordei na minha boca e estava até os pau de água. Tinha uma goteira em cima. Mas que eu estava... Ele falou, ah não, já é sacanagem. Nós estamos morando no meio do palhará. E a nossa casa cheia de goteira não tem condição. Vou tirar uma espada para colocar em riba. Que tá, não.